Como é bom poder confiar em tua fidelidade Eu descanso em ti, eu espero em ti Eu te adoro, Deus te amou Tantas lutas, tantas dores Num deserto pareço estar Mas te entrego os meus temores Sei que em ti, Senhor, posso confiar Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer ao Deus de amor Como é bom poder confiar em tua fidelidade Eu descanso em ti Eu descanso em ti Eu espero em ti Eu te adoro, Deus de amor Como é bom poder pertencer ao Deus de amor Como é bom poder confiar em tua fidelidade Eu descanso em ti Eu descanso em ti Eu espero em ti Eu te adoro, Deus de amor Eu te adoro, Deus de amor Eu te adoro, Deus de amor